Olá, eu sou Cláudia de Nóbrega, Helper e líder na Regional Paraíba, na metodologia do Pérfugo. Amados, nossa reflexão para este momento é sobre o trabalho que nós precisamos realizar em direção ao nosso eu real. Primeiro precisamos nos perguntar, o que é o nosso eu real? Então, essa é uma reflexão, você pode meditar, orar, pedir orientação aos seus níveis internos mais profundos, pedir orientação ao mundo de Deus, para que você encontre a resposta do que é o seu eu real. Mas nós podemos pensar e refletir, o nosso eu real, ele é composto da nossa escuridão e da nossa luz. 50-50. Uma parte nossa ainda está na escuridão, detém, manifesta defeitos, defeitos sombrios, defeitos rudes, porque ignora a própria luz. Uma outra parte em nós anseia e sustenta qualidades e aspectos luminosos. Nossa busca é pela integração. Nossa busca é que possamos olhar para os aspectos sombrios e distorcidos, através do olhar e do sentir do nosso coração. Ou seja, da nossa parte luminosa. Nossas qualidades essenciais, elas estão aqui disponíveis, para que nós as utilizemos. Então, o nosso eu real, ele é composto desse conjunto de luz e sombra. Quanto mais eu olho para a sombra, mais eu revelo a luz que eu sou. Quanto mais eu olho para aquilo que eu nego em mim, mais eu tenho condições de trazer a minha própria luz para a superfície. Desta forma, nós vamos nos movendo para fora das distorções e vamos manifestando cada vez mais luz, harmonia, beleza, leveza e bênçãos às nossas vidas. Portanto, o nosso trabalho permanente, persistente, é de encontrarmos os lugares dentro de nós, onde luz e sombra coexistem. E a luz não vai expulsar a sombra, mas ela vai integrar cada aspecto escondido na nossa sombra. A luz vai nos mostrar uma riqueza de detalhes incríveis, extraordinários, que estão escondidos da luz da nossa consciência. E nós precisamos trazê-los à superfície. Cada um de nós tem uma tarefa em encontrar o que está escondido. Encontrar o que está por baixo do tapete da consciência e trazer para a luz do sol, para que receba os raios do sol e possa refletir a beleza do que é. Bênçãos, meus amores. Bênçãos, meus amores.